O que é isso? O que é isso, rapaz? Falando sobre o que é casal, a felicidade dele Agora a menina, toda alegre, né? Vai casar? Continua que tá bonito No seu lugar, o noivo e a noiva Segue a grande roda Esse noivo, velho, bem triste, bem da crédito Uma despreza Agora, agradecimento ao público Tchau A companhia Cadê os aplausos da quadrilha? Eita, quadrilha retarda Quadrilha Agora, Bob e Ana Vamos tentar, né? Vamos ver se esse homem que tava no mundo Porque ele tava triste Agora é o casamento, não é isso? Eita, tristeza do meu Eita, tristeza do meu Eita, tristeza do meu